Música 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 Faz levantamento, na grande área, perna esquerda, o toque! Gol do Atlético, Gustavo Gomes! Olha a bola boa na entrada da área, o chute cruzado para o fundo da rede! Gol! Assina, Gustavo! Assina, meu parceiro, que o gol é seu! A bola marcou no pênalti! Gol! Uma bomba de perna esquerda! Tem cruzamento, toque no canto! Gol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.